E fala pessoal do Mozes e de mais vídeo aqui no canal. Gente, deixe like e se inscreve no canal. Eu tô aqui com o AlexBR, ele passou um código aí, mas eu também já pus códigos, então... O primeiro código é esse, é o Halloween, que você ganha 25 gemas, ó, Halloween. O segundo código é esse daqui, ó. Eu vou deixar tudo aí na descrição do vídeo, tá? O terceiro é esse. Tem um montão de código, mas daí eu vou... E daí tem um código aí que você ganha um Rebirth, tá? Então eu vou deixar tudo, os códigos vão estar tudo aí na descrição do vídeo. Daí eu tenho dois Rebirths, né? Porque com o código lá, e tem como eu fazer muito Rebirths. Eu até posso fazer mais... Calma, eu vou fazer Rebirths. Cinco milhão. É facinho. Ah, é facinho de fazer Rebirths aqui. E eu tô com esse patch aqui. Nível 18, eu ganho quantos? Cento e quatorze. Eu acho que é isso. Olha lá que eu também tenho esse Rebirth. Agora tem esse Rebirths. Cadê eu? Olha. Só que eu consegui... Ui, eu quase li ali. Agora tem esse... Essas gemas aqui. Essas gemas. Tá vendo esse picolé aqui? Esse... Esse patch que tá segurando, então, é pra ele mudar de nível muito mais rápido, ó. Ele é experiência. Ih, eu se teletransportei. Ah, esse daqui até que é fácil. Entendeu? Daí, todos os códigos, eu vou deixar tudo aí na descrição do vídeo. Eu coloquei alguns códigos ontem. Então, se eu colocar aqui, vai tá erro. Esse parkour aqui até que é fácil. Tô com quantos negócios? 64. 64 mil. Você vem. Eu recomendo você pegar um patch, tá? Recomendo. Tem um código aí que ele te dá mil dessa moeda roxinha. Então, ó, esse aqui que é difícil, ó. É muito difícil aquele final. Então, ó. Ó, com 3 mil, eu consigo quantos, ó. Não vai ser 3 mil. Ó, 3 mil, ó. Olha o meu vermelho. Tá zero. Foi para... Olha isso. Mil milhões. Milhões. E aqui é K. Então, eu consigo fazer Rebirth muito rápido. Ó, o patch nível, o nível 19. Então, eu consigo... Ó, vamos ver. Pets. Eu tenho esse daqui, ó. Não, que esse? Eu tenho este. Deve, vai precisar pegar esses daqui. Daí, também tem patch novo. Ó, com mil. Ó. Com mil, eu consigo fazer Rebirth. Então, eu faço assim. Então, eu vou fazer bastante Rebirth aqui. Porque eu nem estava fazendo Rebirth. Então, agora tem gemas. Essa abóbora aqui gigante. Eu acho que aqui, depois esse mapa aqui vai ser normal. Eu acho que vai ser normal esse mapa aqui depois. Muito rápido eu vou fazer Rebirth. Ó, com dois mil ali, eu consigo um milhão ou dois milhões. Muito rápido. Também tem como eu fazer com Rebirth com essa moeda aqui roxa. Agora, a moeda roxa fica ali em cima e a gema também. Também. Tá bom ir lá assim, não? Né? Ó. Daí, ali, ó. Aquele, aquele negócio, aquele bichinho ali verde é a gema. O amarelo é o roxo. E esse daqui é o vermelho. Então. Tô com quantos Rebirth? Sete. Se vocês ouvirem uma coisa aí, é porque tem um cachorro aqui latindo. Então, né? Eu preciso de você gaste. Na Rebirth aqui nem compensa. Eu vou fazer desse daqui, ó. Fica apertando aqui. Tá falando o quê? Rebirth. Só isso. É muito fácil as conquistas. Eu acho que eu já consegui. Não. Ah, não. Eu preciso vender. Rebirth com uns, que é a moeda principal. Qual? Ó. Pum. Oxi. Colete. Ah, pra mim coletar. Ah, isso aqui é lá no outro mundo. Então... É, vamos lá. Ah, fazer Rebirth aqui. Esse aqui tem como fazer isso. Ah, esse aqui é Super Rebirth. Gente, 150 gemas. Nossa, 5 milhões de... Do outro ali. É um Super Rebirth. Então, vamos testar ele, né? Ver como que ele é. E aqui tá falando pra mim coletar. Tem como apertar os dois? Não. Ah, cancelei. Então... Ah, sei lá. Eu tenho tudo aquilo lá desbloqueado? Tipo, eu tenho tudo. Não, não tudo desbloqueado. Eu só não tenho esses portais. Esse daqui eu até tenho. Vamos testar ele. Vamos ver. Esse aqui é de 50. Hum. Hum. Esse daqui é um labirinto. Não, é não. Porque só tem um caminho, não tem mais. Ó, é... É facinho. Aí, eu consegui. Agora, vamos vender ali no roxinho. Ó, a gema no verdinho. Até aparece aqui, ó. 5. Não. É que é isso. Tem que demorar. Então, compensa eu fazer rebirte normal. Vamos só ver aí pro Henrique Costa e pro Alex BR. Vamos ver se ele mudou o código. Vamos ver se ele não tem mais. Esse aqui. Esse aqui. Um, dois. Não, eu já sei todos. Esse código aqui tem bastante. De várias coisas. Então ó, se você vir aqui, eu recomendo você pegar patch E patch Ó, sem cá, mano É muito rápido Tô com quantos? 7, 7 Esse daqui Esse que eu também tenho Terror Portal Tem dois negócios Dois Tem vezes que tem dois Dois Lugar pra você tentar Ah, pra ser reto É, vamos morrer aqui E vamos sair daqui Aí gente, pra você ir pausar aqui E olha o tanto de negócio Rebelo de que é facinho Vamos morrer que gosta aqui É gente, mas eu vou deixar o vídeo por aqui Tomando que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreve no canal Comenta aí, eu vou pegar um cartão Que tá com o Coldplay aí O que vocês querem? Que eu pego Robux? Ou eu pego pra mim fazer vídeos mais de 10 minutos? Então comenta aí nos comentários Então gente, vou deixar o vídeo por aqui Tomando que vocês tenham gostado E tchau, fui!